Boa tarde, uma hora e 15 minutos estamos no ar para falar de algo importante para a nossa população, principalmente para a população carente. Este programa veio para ajudar as pessoas que não têm voz. Embora tenha coisas que a gente fala aqui no programa, que a gente briga, que a gente luta, mas infelizmente, aqueles que estão no poder não olham com os mesmos olhos que nós. O importante para algumas pessoas é o bem-estar próprio, não o do semelhante. Eu quero falar aqui com o Ednilson, já na abertura do programa, nesta terça-feira, com o Ednilson aparecido, ele é morador da Ilha Escura. Eu que dei esse nome, Ilha Escura, que o Wagner Balieiro vem trabalhando nessa questão já há bastante tempo. E eu entrei no circuito agora e falei para o Wagner hoje, liguei para ele e falei, Wagner, sei que é uma luta sua, mas se você não conseguiu até agora, agora é a chance de colocar energia lá. Se não conseguir levar a fiação até lá, qualquer um outro jeito nós vamos dar para resolver o problema de vocês. Mas que eu não vou desistir, pode ter certeza. Manda, procura, Tony, um defensor público. Nós fizemos isso. O Ednilson está na linha para falar comigo? Então pode soltar as imagens enquanto a gente fala com o Ednilson aqui. Ednilson, boa tarde. Boa tarde, Tony. Ednilson, eu falei com você, falei com o seu sogro, falei com a sua esposa, com a população que mora nesse local que nós estamos mostrando aí, que eu denominei de Ilha Escura, porque fica a quatro quilômetros de Eugênio de Melo, uma cidade que fabrica avião, mas não tem condições de pôr iluminação para 13 famílias, para 50 pessoas. É uma vergonha isso aí. Quando se fala de investimento de 4 milhões para a linha férrea do Bondinho. Parabéns à reportagem do Márcio Correia, que mostrou os trilhos esfarelando. Para onde foi esse dinheiro? É uma outra história que eu vou falar amanhã. O que aconteceu lá com o defensor público? Eu quero acompanhar passo a passo dessa negociação para colocar a iluminação para vocês aí, Ednilson. Então, Antônio, a gente agora, a formulagem, a semana retrasada, deu o papelado para a gente fazer o caminhamento, feito tudo, né? Hoje acabou de entregar lá com a Letícia do Ministério Público, acabou de entregar. Chegou agora a apelação para ele dar a entrada no processo. Tá, então a documentação já está pronta. Porque a população que acompanha o nosso programa, eles perguntam, Antônio, parou aquela questão da ira escura? Nós não esquecemos jamais. Eu não esqueço de forma nenhuma do que eu começo aqui. Aqui esse programa tem começo, meio e fim. É diferente de alguns programas aí da concorrência que mostram um trechinho, vira as costas, dane-se! Ou seja, tá conchavado com o pessoal, né? Aqui não. Nós vamos mostrar até o desfecho disso aí. Nem que demore 50 anos. Antônio, mas você não vai nem estar nesse programa, mas não tem problema. Eu pego um caminhão de som, um megafone, e vou falar para a população. Colocaram energia elétrica na ilha escura! Tem problema. Ninguém me cala, né? E quando você tem força de vontade, você vai até o fim. Então, o defensor público já está de posse com... Qual o nome da pessoa que vocês entregaram, Adenilson? Letícia. Acabamos de entregar para a Letícia. Perfeito. Então, agora ele vai avaliar e depois vai dar entrada no Ministério Público para ir tratando dessa questão, certo? Certo. Então, até agora não parou. É isso, Adenilson? Não, não. Até agora não parou, não. Tá bom. E nós estamos aqui. Você tem o meu telefone, não tem? Tenho, tenho. Ligue e me passe todas as informações. E o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos colocar energia. Se não conseguir esse ano, o ano que vem, nós vamos colocar energia para vocês. Combinado? Se Deus quiser, né? Vocês creem assim ou não? Opa, sim. Então, tá certo. Se tem força de vontade, pensamento positivo, a energia vai chegar aí, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, viu? A polícia militar de Campos do Jordão apreendeu nesta madrugada 13 quilos de cocaína, 5 quilos de maconha, 399 frascos de lança-perfume. O caso aconteceu no bairro Altos da Boa Vista, depois de um patrulhamento de rotina feito pelos policiais militares. Dois homens com idade de 23 e 20 anos foram abordados e presos. Além disso, foram apreendidos também uma arma calibre 32 e 5 munições. As drogas estavam enterradas no chão de um terreno. A dupla foi presa e encaminhada para a delegacia da cidade. Você acompanha aí a droga, a quantidade de droga que foi apreendida em Campos do Jordão. Parabéns aí à polícia pelo belo trabalho que fez. Olha só, um revólver, arma, munição, tudo isso. Nós estamos vivendo aqui uma situação de terror. Na capital paulista, mais um policial morto! E a esposa fala, chora a morte desse policial. Você vai saber mais detalhes daqui a pouco. Enquanto na região do Vale do Paraíba, tem aí, né, falam assim, toque de recolher. Teve toque de recolher, sim, na região de Jacareí, no Parque Meia Lua. Aí começam a falar de boato, mano. É boato quando é no lombo do camarada, né? Quando é na sua pele, beleza. Isso é boato. Mas a população ficou aterrorizada. O próprio pedágio, inclusive, né, as pessoas que passaram no pedágio falaram, olha, teve um toque de recolher aí. Caraguatatuba teve toque de recolher pra se ter uma ideia. Os taxistas foram embora. Dois taxistas trabalharam, só uma fila enorme. Cadê os outros? Passou um cara de moto avisando aí que é pra fechar. Fecharam! Você vai ficar aberto? É brincadeira, hein? Hein? Eu não, né? Eu acho que quem tem, tem, né? Quem tem, tem medo, né? Essa, vulgarmente falando. Essa é a realidade. E nós vamos falar daqui a pouco sobre a morte desse policial e o desespero da família com relação à perda de um ente querido. Por que isso acontece? É falta de Deus? Falta de administração? Hein? O que é que está acontecendo? Alguma coisa. E eu digo aqui, cada ação tem uma reação. Se eu bato na sua cara, é um termo vulgar, me perdoe, né? Se eu bato na sua cara, obviamente, qual é a vontade que você tem? Eu de bater na minha, na verdade. Então, eu não quero entrar nesse mérito. Vem aqui pra câmera dois. Um outro caso aqui, como a gente não esquece. Lembra do viaduto Bandeirantes? Viaduto da rodovia presente, o acesso, né, pra quem sai da região do Jardim Paulista em São José dos Campos, fazia a alça do acesso e entrava na rodovia presente Dutra. Lembra disso? Causa congestionamento gigantesco, né? Nós falamos isso, tem imagens que nós vamos mostrar pra vocês. Olha aí, ó, esse ponto aí. Isso quando funcionava. Os carros saiam do Jardim Paulista, entravam ali, faziam a alça, pegavam a rodovia presente Dutra, olha só, pra você enxergar, pra você ter mais noção, né? Esse acesso é aquela outra versão que você viu ali do alto, né? Olha só. Então, o que que acontece? Esse acesso foi fechado. A concessionária fechou esse acesso. Pra eles fecharem o acesso, eles entraram em contato com a NTT. Ninguém aqui é burro, né? Pra falar asneira. Eles entraram em contato com a NTT, que é o órgão que fiscaliza isso. A Polícia Rodoviária Federal também ficou ali, não sabe, não temos que aceitar. Fizeram também. Mas todo o fluxo de carros, né? É porque tem um acesso logo mais à frente, que coincide também com o horário de saída da Embraer e complica a vida do cidadão todos os dias. Tentamos. A Prefeitura tentou. Nós falamos com a... A Nova Dutra não quis falar com a gente, falou por nota e eu nem falei a nota, eu joguei no lixo aqui, porque eu não leio nota aqui no programa. Isso é coisa de preguiçoso. Eu não leio nota de empre... ninguém. É órgão nenhum. Não manda nota aqui pra mim que eu jogo fora. Essa é a postura aqui do nosso programa. Então, que se dane. Não mandou a nota, eu não li, joguei no lixo. Tá certo? Se não quiser se manifestar, eu não vou ler. Eles não querem se manifestar. Qual é a... que graça tem eu falar isso aqui? Joguei no lixo. Mas você, cidadão, vai ser obrigado a engolir isso, porque agora é definitivo. Mostra o que eles estão fazendo lá. A máquina trabalhando, o acesso vai ser extinto. Olha só. Aí é a pista. Ou era a pista? A máquina agora está aterrando tudo isso aí. Jogando terra em cima do asfalto. Pra descartar qualquer possibilidade de abertura desse acesso. Ou seja, eu faço o que eu quero. Pronto. Acabou. Achei que isso é melhor. E, ó, dane-se. Se eu me trazer aqui, produção, arruma pra mim aquele açucareiro pra eu poder, né, não fazer gesto obsceno aqui. E com o açucareiro eu consigo expressar aqui a minha indignação, juntamente com a população da cidade de São José dos Campos. Olha, ali vai ser plantado agora grama. E esse acesso está extinto. O Magarve fez essas imagens agora, chovendo, né, e acabou. Vocês vão ter que engolir o que eles determinaram. População, eu fiz o que eu pude. Cobrei. Cobrei. Mostrei. Falei. Mas os caras falaram, quem manda aqui somos nós. E dane-se a população. E olha, fim de papo. Nós estamos ganhando, vocês que se dane aí. Vem pra um aqui. Eu vou pro intervalo comercial, mas eu tinha que mostrar isso e falar pra vocês que eu fui até o fim. Lutei o que eu pude aqui pra ajudar vocês. Mas eu preciso de mais força. Você, a população, tem força. Eu sozinho não consigo nada. Vou pro intervalo, volto já.